Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. E olha a informação, Grupo City pode desembolsar 81,4 milhões de reais para comprar joia uruguaia. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo, pois o City Football Group sinalizou com uma proposta de 15 milhões de euros, isso dá 81,4 milhões de reais, pelo atacante Luciano Rodrigues. Ele tem apenas 20 anos e pertence ao Liverpool Montevideo, um clube lá do Uruguai. E foi especulado como alvo do Esporte Clube Bahia no início de 2024. Luciano Rodrigues, caso ele seja adquirido pelo conglomerado, o tricolor é um possível destino. A informação foi divulgada pelo jornalista Germán Garcia Grova, da Ticsportes. E além do Grupo City, outros interessados na promessa uruguaia são o River Plate, clube argentino, Feier Nord da Holanda e o Vasco da Gama. O Cruzeiro também chegou a fazer uma sondagem no início da temporada. O vínculo do atacante com o clube uruguaio é válido até o final de 2027. Em 2023, o atacante, o jogador, atuou 34 vezes, 31 pela Liga Uruguaia, com nove gols marcados e três jogos pela Libertadores, sem balançar as redes. Nascido em Montevideo, no Uruguai, Luciano Rodrigues Rosales foi revelado pelo Bela Vista do Uruguai, mas se profissionalizou no Progresso do Uruguai, onde atuou de 2020 até 2022, disputando 53 jogos e balançando as redes sete vezes. Em 2023, foi adquirido pelo Liverpool Montevideo do Uruguai, onde se destacou na temporada, marcando nove gols e dando uma assistência, isso em 34 partidas. Em 2024, são três gols em sete jogos. Luciano Rodrigues disputou o Sul-Americano Sub-20 pela seleção do Uruguai, marcando cinco gols e dando duas assistências, isso em nove jogos. Além disso, fez parte do elenco campeão do Mundial Sub-20 com o Uruguai em 2023. Em cinco jogos, balançou as redes apenas uma vez. Está aí, portanto, uma joia do futebol uruguaio na mira do Bahia, na mira do Grupo City, Luciano Rodrigues, de apenas 20 anos. E você, torcedor do Esquadrão de Aço, o que você acha, hein? Luciano Rodrigues é uma boa nesse time, nesse elenco de Rogério Senne? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Não esqueça, joinha sempre, hein? Joinha sempre, que sempre apoia o canal. E muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E muito obrigado, beijo no coração.